E dos processadores Intel? O que é que vocês têm a dizer? Digam-me lá, de vossa justiça. O que é que vocês têm a dizer dos processadores Intel? Temperaturas altíssimas, vamos já falar sobre isso. É assim, pelo que eu estive a ver, os processadores da Intel, neste momento, são os melhores processadores que há. Tanto para multitasking como para jogos. Agora, a questão de aquecimento. Vamos ver uma coisa. Eles aquecem imenso quando são postos a fazer testes com o CPU a 100% durante não sei quanto tempo, Blenders e Cinebench e merda do género, em que o 12900K atinge 90 e tal graus. E estamos a falar disto com um bom cooler e gasta 240 watts. Isto, falar com um bom cooler. Com um cooler mesmo muito bom. Agora, em jogos, o 12900K tem temperaturas aceitáveis. Não é nada de especial. Em jogos. E normalmente o que as pessoas querem saber é nos jogos. Ok? Agora, há aqui questões que a maior parte das pessoas não está a ter em consideração. E atenção, não é tirar o mérito à Intel. A Intel tem muito bem. E a nível de processador, aquele que eles desenvolveram, está espetacular. Os P-Cores e os E-Cores funcionam muito bem. Funciona muito bem. Se for com o Windows 11, porque se for com o Windows 10, é muito... O desempenho não é certo. Tanto dá bem como dá mal. É assim uma cena menos estranha. Tem que ser com o Windows 11. E são processadores que a nível de multicore arrasam com os Ryzen. A nível de jogos, são melhores a maior parte das vezes. Não por uma margem muito grande, mas são melhores. Agora, a única cena que me deixa, e eu não vejo quase ninguém nas reviews a falar, é quanto custa optares por um Intel e optares por um AMD. Porque, embora o processador Intel tenha a nível de preços muito competitivo, a nível de processador, comparativamente com o AMD, a nível de conjunto, processador, board, memórias e cooler, fica muito mais caro. E é isso que eu quero ver agora. É isso que vamos tentar ver agora. Eu até estava aqui a pôr no carrinho. Estou aqui a ver na Pensa Componentes. Estava a pôr aqui no carrinho, já puse o 12600K, que para mim é o processador que faz mais sentido desta geração toda da Intel. É o 12600K. Pus aqui a board mais barata que está aqui, que é uma Z690A da MSI, MSI Pro, custa 203,21€. Ok? E... Vamos agora colocar aqui tipo memória. Modo a board, processadores... Memória RAM. Vamos colocar aqui tipo... Até posso pôr a 3600MHz, se for o caso. Não é por aí. Vamos pôr 16GB. A frequência da memória... Vamos pôr a 3600MHz. E depois pôrmos igual quando for os da AMD. Olha, está aqui estas... CL18... Pode ser, são baratas, não interessa. Isto são 2x8, 16GB. 70 e tal euros. Board, processador de memória... E um cooler. Um cooler. Componentes. Vamos pôr aqui um cooler. Vamos fazer de conta pôr este. Que é um bom cooler. O Hydro H100X... 240. Para este processador chega perfeitamente. Quanto é que um gajo está a gastar? Estamos a gastar mais ou menos... 700 paus... Board, processador, memórias e cooler. Board, processador, memórias e cooler. Ok? 700 paus. Nos AMD, tu não precisas pôr uma board de 200 euros... Para teres uma grande board... Que funciona muito bem com os AMD. Essa é a que é a cena. Percebem? Ok. Fica 600 e... 655 contra 709 euros. Estamos a ver só estas peças. Boas, Alokin. É isso que eu estava a querer dizer. Fica muito mais barato. Eu até não vou... Eu vou tirar daqui... Esperem aí. Mais fácil para eu mostrar. Eu vou tirar daqui... Esta que está aqui, esta board. Porque eu nunca meteria esta board aqui. A B550, tuf. 177 euros. Nunca na vida. Vou tirar esta aqui. E vamos aqui procurar... A Horus Elite. Que é a board que eu tenho, por exemplo, neste PC onde eu estou agora. A Horus Elite V2. Está aqui. Pronto. Faz de conta. Vamos por esta. E aqui a discrepância já começa a ser grande. Sim, Pedro. Mas eu estou a fazer a comparação nos dois sítios. No mesmo sítio dos dois computadores. Não me interessa onde é que há mais barato. Estou a comprar nos dois sítios no mesmo sítio as duas coisas. Mas, por exemplo, aqui eu tenho a opção de escolha de board, cooler. E este cooler eu nunca colocaria este cooler aqui. Porque não faz sentido num Ryzen 5600 colocar este cooler. Poderia colocá-lo se quisesse. Mas não é uma coisa que eu colocaria aqui. E se eu então ainda tirar o cooler. E colocar o cooler que eu estou a usar neste PC com o meu 3700X, que é a mesma coisa. E eu for aqui buscar o Cooler Master Hyper 212. O Black Edition, que é o que eu tenho aqui. Reparem agora a diferença. Estamos a falar de um computador. Que fica por 495,50€ versus 700€. Ok? E agora vamos ver a nível de comparação de desempenho em jogos. Qual é a diferença? 12600K versus 5600. Porque é assim. Multicore Intel 100%. Vai dar uma abada que nem é bom. Que nem é bom. Mas agora vamos ver só aqui a diferença. Que eu também não sei ao certo a diferença qual é. Destes jogos. Mas vamos ver aqui. Hitman. Olha. Neste aqui. Vocês conseguem ver? Não conseguem? A diferença do 5600X para 12600K. 163 FPS para 167. Para mim isto não é nada. Nada. Para mim isto não é diferença nenhuma. Vamos ver aqui o Forza Horizon 4. 202 FPS, 201 FPS. Nada. Mais uma vez. Cyberpunk. Aqui o Intel é bem melhor. 132 FPS, 112 FPS. Se este for o jogo que realmente vocês querem jogar. Sim senhor. Horizon Zero Dawn. Aqui a diferença são 10 FPS. Ok? CSGO até perde o Intel. Ponto número 1. Perde aqui o Intel. Por pouca coisa. 10 FPS também é a diferença. Mafia. Aqui são para aí 20 FPS. Nem isso. 15, 16. Entre o Ryzen e o Intel. Red Dead Redemption. A diferença são 12 FPS para aí. E depois temos aqui o Microsoft Flight Simulator. Igual. Ok? Estão a ver o desempenho que é. Uma vez ganhei a Intel. Outras vezes ganhei a AMD. Quando ganhei a Intel. O máximo que tivemos aqui a mais foi para aí 30 FPS. Mais ou menos. E foi no Cyberpunk. O máximo que tivemos de avanço da AMD foi para aí 10 FPS. Não interessa. Estamos a falar de diferença de 719€ para o mínimo da Intel. E 495, 50. O mínimo da AMD. Qual é que compensa mais? Custo-benefício. A não ser que tu sejas um gajo que precisa mesmo do multicore. E que uses para edição de vídeo. Para Blenders e afins desta vida. Intel compensa. Largamente. E a Intel no geral é o melhor processador. Sem dúvida alguma. Eu não estou a dizer que não é. A questão é que. Compensa o premium que neste momento. Não quer dizer que vai continuar. Que neste momento tu pagas por isto. 700. 400. 709€. 500. Boa roda onda para 500. Ok? 709€. Para 500. Acham que compensa? Sinceramente? É isso que eu estou a dizer, Valentino. E estou a falar unicamente para jogos. Não é para mais nada. Para jogos. Acham que compensa? E para a Intel neste momento? Não compensa. Compensará. A partir do momento. Que saia processadores. Sem ser a versão K. Onde vocês podem usar outras boards. Sem ser a Z. Uma B660. Se calhar que vai sair. Não faço ideia. Aí é capaz de fazer sentido. Neste momento. Quando vocês têm gastado 200 paus numa board. E é o mínimo que vocês podem gastar. É muito dinheiro. Por muito que o processador seja bom. Para além de que. Tenha que ter um bom cooler. Porque ele gasta mais que o AMD. Aquece mais que o AMD. Então tem que ter mesmo um bom cooler. Não há hipótese. Tem que ter mesmo um bom cooler. Na AMD. Neste momento. Vocês têm a hipótese de escolha. Que é. Bordes. Boas na mesma. Mais baratas. Coolers. Bom na mesma. Mais baratos. Porque não precisa de arrefecer assim tanto. E depois outra coisa. A AMD vai baixar os preços. Esqueçam. Este preço que está aqui. Do Ryzen 5. 5600X. Por 300 euros. Vai baixar. Aliás. Nos Estados Unidos. Acho que é o Micro Center. Não tenho a certeza. Já está a vender o 5800X. A 299 dólares. 299 dólares. Um processador que era 400 e tal. Sim. Eu nem vou falar. Nem vou falar. Que vai gastar muito menos um Ryzen. Do que um Intel. A nível de energia. Mas opá. Mas isso. Do de barato. Mas acho que não compensa. Sinceramente. Não compensa. Estás a apostar na Intel. Por muito bom que seja. Não compensa. Neste momento. Estás a apostar. Por causa da diferença. Dos preços que é. Mas. Sem dúvida. Que a Intel. Teve do caralho. A lançar estes processadores. Sem dúvida alguma. Mas 5600X consome 138 watts. Em carga máxima. Numa renderização. Pois lá está. E quanto é que gasta um Intel. A CNS. Percebes. Para além que aquecem mais. Apá. Ah. E eu nem estou a falar. Porque. Eu acho que sinceramente. Não compensa. Nem estou a falar. No facto de porem. Memórias DDR5. Porque não faz puto sentido nenhum. Neste momento. Para DDR5. Que é só gastar dinheiro. Só. Porque já. Muitos testes. Que já fizeram. Entre DDR4 e DDR5. O desempenho é. Ela por ela. E às vezes. Até DDR4. Tem melhor desempenho. Que a DDR5. Portanto. Nem vou falar. Nem pôr. Porque se a gente tivesse que pôr só da DDR5. Então aí o preço é que não compensava. Mesmo. Agora. É assim. Para quem tem um computador já antigo. E precisa de uma nova plataforma. Intel. Aposto na Intel. E meto a Intel. E siga. No entanto. Em janeiro. A AMD. Vai lançar novos processadores. É o que. Todas as informações levam a querer. É que a AMD. Já vai lançar processadores. Em janeiro. Se calhar vale a pena esperar. Para ver o que é que vai sair dali. No entanto. Esperem mais um bocado. Porque certeza que os preços de 5 mil vão baixar. Certeza absoluta. Oh João. Eu esperava mais um bocadinho. E vi o que é que a AMD. O que é que a AMD. Vai fazer. Ao nível de preços. Para se baixar os preços. Apostar bem a AMD. Deixa eu ver se a AMD. A AMD baixa os preços. Por causa da Intel. Os processadores que lançou. Tem o meu board igual a toda. E realmente. Os 5.600 VR. Para esses preços. Como nos states. Dou upgrade. É um preço do que. Já veste o que é. Tu compras. Pelo preço do 5.600 X. Um 5.800. Agora. Se a AMD baixar os preços. Como baixou lá. Era do caralho. Ora digam lá. É a única maneira. Que a AMD. Vai ter agora. De combater a Intel. Não é a única maneira. Mas. No espaço. No campo dos processadores. É a única maneira que eles têm. Um. O que é.